Salve galera, eu sou o Théo e tá começando mais um JogaX e hoje nós vamos trazer pra vocês dicas de Elder Scrolls Online. Tudo que você é iniciante precisa saber pra se dar bem nesse jogo. Bom galera, antes de começar a falar sobre a criação de personagem, eu achei interessante mostrar essa tela aqui que vai nortear um pouco a criação do personagem de vocês. Olha só, é o Activity Finder, tá? Entrando aqui, você vai ver qual a posição que você vai querer assumir dentro de um grupo, tá certo? Então, Tanque é o cara que vai segurar o dano, é o cara que vai ali pro combate corpo a corpo, pra trazer os inimigos pra ele, enquanto os outros vão fazendo o dano. Healer. Healer é o cara que tem a obrigação de curar, é o curandeiro. Ele é o cara que vai curar status, curar vida, tentar levantar quem caiu. Esse é o cara responsável por manter o grupo vivo. E Demange, que é dano. Esse é o cara, a prioridade dele é fazer dano. Então, às vezes pode ser um mago atirando de longe, um arqueiro, um guerreiro com duas espadas. O ponto principal desse cara é fazer dano. Geralmente, quando você vai entrar num grupo, são quatro pessoas. É um tanque, um healer e dois caras pra fazer dano, tá certo? Então, antes de você criar o seu personagem, que é o nosso próximo passo, você tem que pensar em qual posição que você quer jogar. Isso é muito legal, porque você já consegue definir o tipo de personagem que você quer fazer. Quer ver? Vamos lá, então, mostrar as opções de personagem. Bom, estamos aqui na criação do personagem. Existem algumas coisas que você tem que pensar. Primeiro, é a posição do grupo que você quer assumir, certo? Depois, você tem que pensar a raça que você quer utilizar, combinada com a classe que você quer utilizar, ok? Existem algumas raças que dão maiores benefícios para certas classes. Isso é só pra aqueles jogadores que querem tirar ao máximo proveito. Mas, eu acho legal você escolher uma raça que te chama mais atenção e tentar escolher uma classe que você vai gostar de jogar. Mas, pra aqueles que querem ter o melhor resultado no jogo, é interessante procurar uma build na internet. O que é build? É o modo de construir o personagem. Ele já vai te orientando desde o início como construir o seu personagem, tá certo? Por exemplo, tem algumas builds que indicam que você utilize aqui, ó. Vou entrar na aliança do Daggerfall Covenant. Vou escolher a raça Breton. Porque a raça Breton, se você olhar aqui no lado direito do vídeo, vai estar avisando que você tem bônus para magia, recuperação de magia e a aruadura leve. E tem resistência à magia, né? Então, a classe, uma das melhores classes pra se utilizar seria Sorcery, que é um mago. Ou então, Templário, né? Mesmo assim, o jogo tem muita opção pra você. Você não precisa ficar focado só em mago. Porque o mago seria o cara pra fazer dano e tudo, até poder utilizar uma magia de cura, né? E o Templário seria o que mais pra você trazer ele pra cura, certo? Essas são algumas opções. Ou então, você pode utilizar aqui o Dark Elf, por exemplo, e pegar uma classe Nightblade. Porque ele usa duas armas, duas espadas, e consegue fazer ataques, desenvolver muito mais rápido os ataques com duas espadas. Tem alguns que preferem usar o Khajiit. O Khajiit, ele tem excelentes danos de arma, né? E recuperação de estamina. Então, pra alguém que quer usar um personagem do tipo Dragon Knight, e fazer muito dano e ocupar aquela função de dano num grupo, também é excelente. Mas, de qualquer modo, você pode ter bons resultados com o personagem. Porque o jogo, ele te dá muita oportunidade de você criar o seu estilo de jogar, tá certo? Se eu trocar aqui, vocês vão ver a armadura final, né? Do personagem, o estilo do jogo é muito legal. Então, aqui, eu vou deixar vocês aí pensando qual seria o melhor personagem pra vocês. Outra dica importante são os itens. Bom, se você é um acumulador, muito bem. Você vai estar muito bem nesse jogo. Porque o quanto mais coisas você pegar, mais coisa você tem pra vender e mais dinheiro você pode fazer pra comprar os seus equipamentos. Só que é o seguinte. Tem certos itens que você pode dispensar e que ocupam muito espaço na sua bag. O que seria a sua bag? É a capacidade de itens que você pode carregar. Player Capacity. É ali o meu 87 de 89. Eu posso colocar 89 itens na minha bag. Só que você começa com 60, tá certo? Isso você vai comprando e a sua montaria também te dá alguns bônus pra você conseguir mais. Mas existem alguns itens como ingredientes pra cozinhar, que eu tenho muitos aqui, porque eu estou ampliando a minha skill de cozinheiro. Mas se você não tá querendo fazer essa skill, você pode descartar esses itens, porque na hora de vender eles não valem nada. Eles não vão te dar dinheiro nenhum e vão ficar ocupando espaço na sua bag. Então, eis a primeira dica. Descarte esse tipo de item, porque pode te fazer perder itens de grande valor. E o que seriam esses itens de grande valor? Se a gente olhar aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Pronto, já dois logo de cara. Tá vendo aqui? Ornate. Ornate são itens de grande valor. São itens que você vende para os mercadores com 280% mais o valor deles. Vendo 136 ouros aí. Então, esses são itens que você não pode perder. Se você for ver a diferença de um que tem esse bônus e um que não tem, olha, de 36 ouros para 136 ouros. Então, isso vale muito a pena. Sempre que puder, tente aumentar a capacidade que você pode carregar na sua bag. Existem alguns vendedores específicos que cuidam disso. Principalmente nas cidades principais do jogo. Vamos falar um pouquinho sobre as skills. Aqui, nós estamos com as skills. Bem, você tem aqui a árvore das skills, certo? Que também sobem de nível. Tá vendo essa barrinha que tá embaixo? Tá subindo de nível. Em cima, você tem a barra de habilidades, que é essa aqui, que eu estou passando por ela. Tá certo? Qual que é a primeira dica que eu dou pra vocês? Tá vendo essa barra de habilidades aqui, ó? Tente ao máximo colocar uma habilidade de cada árvore. Então, por exemplo, aí eu vou usar a Aedric Spear. Então, eu tenho que ter um item de Aedric Spear, que é esse aqui. Pongturing Strikes. Ah, Downs Rage. Também quero evoluir Downs Rage. Então, coloco aqui na minha bainha. Por quê? Todos os itens que estão na barra, enquanto você for jogando e passando de level, vai passar o nível da sua árvore de skill. Isso vai te ajudar muito, porque você precisa ter alguns níveis. Por exemplo, aqui no Two-Handed, pra eu desbloquear a habilidade Ultimate, eu preciso ter 50 de Two-Handed. Um level 50. Hoje eu estou no level 32. Então, isso vai fazer muita diferença mais pra frente no jogo. Como vocês podem ver, eu tenho um ponto ali disponível pra gastar. E aí eu posso gastar com qualquer um desses itens. Eu vou clicar aqui e vou selecionar e apertar o A pra comprar. Esses são os pontos pra gastar, pra comprar novas skills. Ah, poxa, mas eu errei. Eu coloquei em coisas que depois que eu vi algumas builds na internet, eu não deveria colocar. Não se preocupe. Skills tem muito ponto. Tá vendo lá em cima a Sky Shards de 0 barra 3? A cada três Sky Shards que você encontrar, você consegue um ponto de skill. Além disso, se você fizer uma dungeon pela primeira vez, uma dungeon pública, você vai ganhar um ponto de skill. Então, skill é muito abundante nesse jogo. Eu não me preocuparia nesse momento em gastar alguma coisa errada e tudo. Até porque você tem que descobrir quais são os skills que você vai querer jogar durante o seu jogo. Tem que testar pra você descobrir o que é melhor e o que mais se adapta a você. Não adianta só ler a build, porque talvez a build não vá se adequar ao seu estilo de jogo. Um outro jeito interessante de você subir de nível suas skills é através de livros. Toda vez que você for folheando os livros, é capaz de você subir de nível uma skill. Através do conhecimento do livro, você consegue subir skills que você não esteja utilizando dentro da sua barra. Também quando você encontrar alguma estante de livros, procure que talvez terá um livro que pode subir a sua skill. É uma dica muito importante. Conhecimento gera mais skills. Para vocês começarem a fazer as dungeons públicas, primeiro vocês precisam estar no level 10. E para isso, seguem duas dicas bem interessantes. A primeira está nos itens. Se você conseguir itens com training, que aumentam a experiência ganha de derrotar inimigos em 9%, Imagina isso se você conseguir colocar em todos os itens do seu set. Capacete, peitoral, compreira, cinto, braceletes, pernas e botas. Você pode chegar até 63% de bônus de XB a mais. Então, essa é a primeira dica. A segunda é, simplesmente, se preocupar em fazer o máximo de quests possíveis. Porque as quests dão um baita XP no final e além disso vão te levar a enfrentar muitos inimigos. Então logo você vai conseguir o XP de enfrentar inimigos que são os bônus da sua armadura, mais o XP da própria quest. Isso faz uma boa diferença e consegue te trazer no level 10 bem rápido. Galera, isso foi tudo que eu aprendi com Elder Scrolls. Espero ter ajudado aí quem está começando o jogo. Se gostou, deixa um like. Por favor, se inscreve no canal para ajudar a divulgar. A gente vai estar sempre tentando trazer coisas novas aí para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. E deixa eu ir embora aqui, nesse meu navio. Um abraço. Tchau, tchau.